E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco E a gente vai iniciar aqui mais um vídeo da série de Left 4 Dead 2 Se você tá gostando dos meus vídeos, é o seguinte cara, considere passar lá na minha Twitch E mandar aquele maravilhoso Pix Valeu! Já estamos aqui no último capítulo da campanha Shopping da Morte Shopping da Morte, capítulo 4, Saguão Personagem Elis, meu personagem preferível Galera, a gente saiu do hotel A gente chegou na rua A gente passou pelo shopping e agora a gente tá no Saguão Porra, a gente teve um monte de dificuldade, teve um monte de coisas engraçadas Pegamos armas da hora, tivemos aprendizado, tivemos uns desacertos Mas, ainda assim, o jogo tá divertido pra caramba Tá ou não tá? Porra, tá da hora O gráfico pode não tá dos maiores, o desempenho do notebook pode tá entre os piores Mas, sorriso no rosto é o que importa É isso Essa foi a mensagem do Coach Marco pra vocês Para mais mensagens do Coach Marco Depositem um Pix de 50 reais na minha live da Twitch Who the hell is Jimmy Gibbs Jr.? Just the best stock car racer of all time Try reading a book sometime I'm getting sick of looking at this guy's face Well, trust me In these parts, he's as famous as Elvis Or the president Really? Because he looks like an asshole Now, you hold on one second You've been making jokes about Savannah all day And I've held my tongue But you do not Bullittal Jimmy Gibbs Jr. That man is the pride of Georgia We ready? Eu acho que eles tão falando desse Jimmy Gibbs Jr. aqui, ó Um spoiler A gente vai fugir num carro de corrida, sim Eu já joguei isso aqui E eu lembro muito bem Mano É simplesmente esse Esse episódio aqui vai ser maravilhoso, cara É isso Estamos armados M16 Uma única pistol E é o que a gente tem pra hoje Temos uns ondas ali Já foi de base O que é isso? Tu tá andando depois de um Tomar um tirão Nossa, parece que eles Cada episódio eles ficam mais fortes, gente Jogo desafiador, tá? Extremamente desafiador Cada fase que passa O Jimmy fica mais forte Tomar um rochê ali A gente passou na frente Por ali Ela tinha tomado Cadê? Eles riam Aqui, ó Nossa, mano A pirula toda mijada Nossa, eu fiquei perdido Uou Aí o caçador Oh my god De um jockey Cara Que loucura, gente Poxa Fomos encurralados no banheiro E eu fui o felizardo Que foi premiado É o seguinte Vamos deixar de ser vacilão Ó Ó Ó Ó Ó Boney Hoops Ó 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 Já tô zoando Não tem banheiro Nesse jogo Man This is This is awful Olha lá O carro que a gente vai ter que pegar Reloading E eu sei que a gente tem que economizar Munição do Do Fuzil, tá Tem que economizar Porque ali tá foda Se eu não me engano Naquela cabana ali Tem reposição de De munição Tá lógico Temos que tomar cuidado Tudo barricado aqui Não dá pra passar Ai pessoal Pessoal Esse é o elevador da cutscene Do jogo Bora tomar café Eu vou ser o motorista E o Nick me elogiou Que isso Mas ele me chamou de Little Guy Guys Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Uh Cara Eles estão brotando E agora gente O que eu vou fazer Parece que não vai parar de vir Parou? Parou Eles saem dessas salas Mesmo elas estando barricadas É o spawn deles Primeiro tanque E eu aposto que na hora que eu colocar Vai dar merda Bora galera Fica aqui Tem várias armas Tem munição Tem HP Vida É só a gente ficar aqui Que dá pra segurar eles Só tem duas entradas Que os zumbis atacam Opa É isso aí gente Aqui a gente pode Abusar da munição Ainda bem Bom Eu não sei se os zumbis param de vir Eu acho que eles Tem uma hora que eles dão uma folga Como eu só tô com NPCs aqui Eu não quero arriscar Ah ficar sem munição Sem vida Quer dizer Porque munição aqui é infinita Isso aqui dá munição infinita Ó Acalmou Então agora a gente vem É isso pessoal A gente vem Gata a gasolina Aí a gente Puta que pariu Vai dar merda Isso aqui Pô Como é que eu largo isso aqui Gente Ataque iminente Vem pra cá galera Vem pra cá Eu cuido da parte daqui Que as escudas de lá É bem de boa Vira o salto Dá pra segurar Dá pra segurar Não precisa de um pão Nós não precisamos Pânico Ajuda aí Ajuda galera Ajuda Caralho Deitei Cacete Caramba Caramba Que merda Nossa O pote tá lá embaixo Um grandalhão Cara Eu tenho que salvar Meu próprio traseiro Aqui Eu morri Gente Caralho Fomos destroçados Aqui Viado Não Não Caralho Música triste do Naruto E aí Eu vou cortar E quando chegar lá A gente tá de volta Galera Tamo de volta Eu peço desculpas Porque a minha tela Tava bugada Tá É porque Pra esse Pra esse jogo Eu coloco a minha resolução Melhorada ao máximo Aí eu acabei Deixando mal configurado Da última vez Que eu joguei Quantos zumbis Gente Na moral É o seguinte É o que que eu Que que eu bulei Peguei aqui a gasosa Joguei aqui Munição Agora a gente Sobe Vamos Sair Tacando Gasolina Lá pra baixo É mais Easy Taca lá Embaixo Taca lá Embaixo Deixa os zumbis Aí De boa Ó Taca lá Embaixo Taca lá Embaixo Vamos tentar Evitar Evitar Vamos tentar Evitar Ficar junto Paradinho Galera Galera Fibiu aqui Taca lá Embaixo Eu tenho É isso É isso Vou fumar Certo Aqui perto Não tem nada Aqui Tem um ataque Vindo por onde Gente Eu sei que eu não Vou ficar parado Eu não vou ficar parado Eu não vou ficar parado Que isso Gente Mas tá muita ação Nesse jogo Cara Eu acho que já deu Né Uh Morri Morri gente Me ajuda Me ajuda Me ajuda time Foi mal Foi mal Ufa Até que não foi tão ruim Cara Mas eu realmente Achei que eu morri Ai meu Deus Pegou 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 alguém O caçador Caralho Acabou a munição Deu no M16 Gente Que coisa tensa Essa Cara Eu vou ter que correr Eu tenho que pegar a munição Cara Galera Tamo cercado Cuspidouro Ave Maria Ave Maria Little guy Caralho Meu amigo Sai 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 Oh não, eu detonei uma gasosa Guys, vocês vão ter que segurar essa... Vocês vão ter que segurar a onda, cara Senão a gente vai detonar essa gasolina 1 2 3 Eu não vou curar eles Eles podem se curar Sozinhos Eu vou ficar focado nisso aqui, cara Na moral Tem munição aqui, ó Tem vida pra cacete Vamos aproveitar enquanto eles não chegaram Estamos conseguindo, galera Eu não vou atirar no joker Com medo de acertar eles É melhor eu ficar atirando nos ninguis Que estão chegando Enfim Falta 3 Nossa, cara Lá vem mais um ataque Pegar munição Peguei munição Tem um gofo, cara Matei Matei Cara, esse caçador ele não é zumbi, mano Na moral O caçador é um arrombado Ele é humano essa merda Ele é inteligente demais, cara E o bicho é super humano Fumaça, hein Vai me pegar 5-5-6 é muito top, mano Ah, eu amo 5-5-6, cara É isso? Um tanque Cadê o tanque? Cadê o tanque? Escapamos, galera Meu Deus, que apreensão Pega o café Os sobreviventes escaparam Sobreviventes Nick como ele mesmo Coach como ele mesmo Rochelle como ela mesma Busco solteiros como eles É isso, guys Conseguimos, cara Conseguimos Que delícia, cara Puts Manos Like Comentário E passa na minha tweet Pra você chegar E mandar aquele pix gostoso Valeu Fui Até a próxima Vamos lá Vamos lá dar o briefing Do próximo episódio Tem que fazer o briefing, né, cara Pelo amor de Deus Ó Briefing do próximo episódio Realismo Um jogador Campanha A passagem Capítulo Ó Tem A passagem vai ter Três capítulos Margem do Rio Subsolo Porto A gente vai jogar Vai ser os mesmos personagens Nick, Rochelle, Coach, Ellis E lógico Eu vou ser o Ellis Valeu, galera Obrigado de coração Pra você que tá acompanhando Até aqui E Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto